O que é isso? Você foi pedir um uniforme novo à sua avó? Pede um pra mim também? Existem coisas bem mais urgentes aqui nessa casa do que uniformes novos. Não foi a vovó. Foi a Nossa Senhora. Quem? É, mãe, eu precisava de um uniforme novo pros exames. Aí eu pedi uma ideia pra Nossa Senhora e ela me deu. A Nossa Senhora te deu uma ideia? É, ela me deu uma ideia de vender o resto do seu broche. O resto? Helena, você pega o meu broche e ainda bota a culpa na santa? O broche ia ser meu, mãe. E foi Nossa Senhora quem te deu essa ideia? O broche ia ser meu, só que eu precisava dele agora. E o que é que Nossa Senhora tem a ver com isso? Eu nunca ia ter uma ideia dessa sozinha. Ah, não? Pois Nossa Senhora acaba de me dar uma ideia também. Botar você no colégio das freiras. Papai não vai deixar. Cala a boca, senão você vai junto. E você, Helena?